O café da manhã, acorda aqui! Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentos o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Newton. E então, Newton, e então? Olha, eu rimo muito com este telefonema. Só podem ouvir pessoas que tenham comprado o livro dos telefonemas do Newton na RFM, à venda, com CD. E então, fez-me rir muito, porquê? Porque a ideia vem do Elson Ferreira, que diz no Facebook Newton, eu sou comando, liga para os comandos, aperta com esta malta. E eu pensei, comandos, tropa especial, malta de cabedal, até rimou. O que é que me pode acontecer, não é? Tem só para aí o triplo do meu tamanho. E olha, então liguei. Ok, vamos ouvir. Tente, tropa aos comandos. Boa tarde, é dos comandos? Sim, sim. Boa tarde, portanto, disseram-me que, portanto, para pedir apoio era com vocês. Para pedir apoio para? Portanto, para pedir apoio para os comandos era com vocês. Sim, mas que tipo de apoio? Estou a ligar mesmo para os comandos, é o número certo. Sim, sim, é o número certo. Portanto, estou mesmo a falar para os comandos. Exatamente. Portanto, eu precisava mesmo de apoio, de apoio vosso. Estou a falar com? Estou a falar com o António Matias. Estou a falar com o António Matias? Sim, estou a ter precisado de apoio aqui agora dos comandos. Mas é, até que me garanti que é mesmo dos comandos, não é? Está-me a ligar de onde, se faz favor? Estou a ligar aqui de Lisboa. Lisboa, mas concretamente de que sítio? Então estou aqui ao pé do Marquês, é aqui a Marquês de Tomar, não é? Sim, sim. E de que tipo de juiz é que precisa aqui dos comandos? Portanto, eu precisava de apoio, não é? Ajuda, eu precisava de apoio, portanto, o centro de apoio dos comandos. E, portanto, eu requeri, disseram que era, portanto, que os comandos eram com vocês. O senhor, já foi militar? Não, não, nunca fui militar. Então, você não foi militar e está ligado aqui para os comandos? Está a pedir apoio? Não, sim, porque eu precisava de apoio dos comandos. Mas, olha, olha, estou sim. Sim, sim. Enfim, o senhor está a me ligar, vou pedir apoio da parte dos comandos, certo? Sim, precisava de apoio dos comandos. Mas, em que sentido? Até porque, Blameira, a televisão está lá bem. Agora, o comando não funciona. Já mudei pilhas. Oh, não. Estou? Estou? Então, desliga-me o telefone. Tenta outra vez. Agora, como é que eu mudo o canal? Vou ter que ligar outra vez, não é? Claro, sim. Sem trocar os comandos. Para botar, estava lá consigo, a chamada caiu. Sim, sim. Era por causa do comando, estava-lhe a explicar. Ah, eu penso, vou lá pôr... Desculpa a identidade errada. Tem famel ou pavão, eles podem lhe ajudar. Oh, pronto. Então, não é com vocês? Não, não, não. Pronto, eu peço desculpa incomodó-lo. Sabe o que é? Isto aqui fala do café da manhã da RFM. Está a falar sério ou... Estou a falar sério? Está a falar sério? Estou a falar sério. É mesmo o Nilson? É capaz de ser. Não, não, não acredito, não acredito. A sério, café da manhã da RFM, pai. Isso é mentira. Não, não é. Bem, agora fala talvez com a minha voz. Oito ou noito eu posso falar com este e continuamos aqui de avestão e vocês acharem que não é o Nilson? Isso é mentira. Isso não vem ao carro com o teorias que isso é mentira. Mas quando na verdade é mesmo o Nilson, é? Na verdade é o p***. Muito bom, muito bom. Grandes, rapazes. Que fé da manhã. RFM